Avenida 3, Nova Teresina, zona norte da capital. Nós estamos vendo aqui essa situação de descaso, uma lagoa, e essa é apenas uma lagoa que encontramos aqui nessa região. Região ainda que precisa ser vista pelo poder público, porque esse buraco aqui, segundo informações, ele tem anos e mais anos. Quer dizer, já aniversário eu não sei quantas vezes. E a situação é essa aí, para o cidadão passar com a motocicleta, ele tem que fazer ali um malabarismo danado. Propaganda, inclusive, política, não é? Vai passando, acelera, o buraco ali onde ele vai passar é estreito, não é? E requer muita perícia para ele poder passar. Onde ele está desistindo não vai passar aqui não. Não vai passar não, se passar é riscada levar um tombo aí. Porque o presidente dali já botou ofício já, para eles virem ajeitar aqui e nunca vieram. Nunca vieram. Nunca vieram, já botou tanto ofício já e eles não vieram ajeitar aqui ainda. Você faz sempre esse percurso. Aí, portanto, a situação aqui, a Avenida 3, não é isso? A Avenida 3, aqui na Nova Teresina, é uma situação realmente indigesta, um negócio que a gente não tem outra palavra para colocar, não sei, abandono, não é? Falta de compromisso com as comunidades distantes do centro da cidade. A situação aqui realmente é crítica. Caiu gente aqui. Caiu. Um rapaz, um irmão que vinha da Zona Sul, que vinha pregar a nossa igreja ali, e ele não conhecia, chegou aqui, ele entrou aqui pelo meio aqui aí, chegou a moto, não teve força, ele caiu com sapato e tudo, e o outro que foi pular para trás, escorregou, caiu dentro da lama. Meu amigo, e aqui foram várias pessoas, aqui já tem... Eu já presenciei aqui umas três pessoas já caindo aqui dentro. Um dia desse rapaz que ele tirou de bicicleta foi ele aqui e caiu dentro. Um dia foi um carro mesmo que chegou, carro pequeno, você sabe, quem já conhece o local, passa para aquele lado ali, ó. Mas quem entra para esse lado de cá, geralmente... E é porque a pessoa abriu ali, ó. Mas quando chove isso aqui, fica uma... Aí a gente olha e se engana, pensa que aqui não tem profundidade, né? Mas tem profundidade sim, esse aqui é um problema sério, ó. Calçaram até ali, calçaram até aqui, ficou esse trecho aqui. E faz tempo. E faz tempo. Eu moro aqui desde 2001, o quê? Treze anos que eu moro aqui nesse lugar. Esperando uma tomada de atitude da SDU aqui da região, com imagens de Islândio Farias, Luiz Borges, para o TV Canal 13.com. Vem aí, o maior evento da história de Timon. Timon Negócios. Primeira feira de negócios em Timon. De 18 a 20 de dezembro, do Centro de Convenções Maranhense. Venha expor sua marca e fazer grandes negócios na maior feira de negociação de Timon. Sua empresa não pode ficar de fora desse grande evento. Timon Negócios. Reserve já o seu stand pelos fones. Oito meia, três três zero um zero meia vinte. E oito meia, trinta e dois, trinta e três, meia três zero zero. Realização Grupo Frully e Prefeitura de Timon.